A Praça Caio Ribeiro, mais conhecida como Praça dos Cães, está toda repaginada. A reforma transformou o espaço em um lugar de livre circulação para os pets e que funciona todos os dias. Armandinho e Nina, famosíssimos nas redes sociais com mais de 30 mil seguidores, vieram dar aquela cão ferida. A primeira vez que nós estamos aqui, né, conferindo a Praça Nova e pra gente é importante ter esse espaço em Santos. A gente consegue ver, transparecer a felicidade deles aqui solto, correndo, brincando com o outro. Isso é muito bom pra gente, pros tutores e principalmente pra eles. A gente pode socializar, conhecer outras pessoas que têm cachorro, acabar trocando ali uma experiência, né. Então, essa reinauguração com as novidades, é que com o espaço mais amplo, né, mais seguro, com as grades mais altas, né, mais bem reforçadas. Essa parte da pista, né, dando mais acessibilidade às pessoas também. Bem mais sinalizado com as informações, né, pedindo aí pra que as pessoas cuidem desse espaço, né. E me falaram que a noite também tá bem mais iluminada, então trazendo mais segurança pro local. A melhor definição é que eles são nossos filhos de quatro patas. É, já são parte da nossa família, já fazem parte da nossa rotina. A gente programa o nosso final de semana, o nosso dia pensando neles. Então, quanto mais espaços, né, que aceitem os nossos filhos de quatro patas, a gente vai estar sempre junto e sempre com muito amor por eles. O Armandinho e a Nina estão aqui pra convidar vocês a virem conhecer a nova praça, agora recém-inaugurada. É, que venham trazer os seus animaizinhos pra brincar e aproveitar esse que é o nosso cantinho, dedicado aos nossos filhos de quatro patas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.